A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Baby Supper, now you wonder why I'm gone, baby Now you lost me, hard to find out, looks like tainted Baby Supper, now you wonder why I'm gone, baby Now you lost me, hard to find out, looks like tainted Nunca imaginei que eu ia conseguir reunir só meus amigos Faltou o Parma, aquela lenda, tá na Austrália, não pôde vir Mas cara, eu tô feliz pra caralho que tá todo mundo aqui, vai Faltou minha irmã também, que é minha mãe, segunda mãe Lógico que faltou meu pai, cara, mas é eu, é do caralho, obrigado, cara Tô morando com todo mundo, de coração Vocês tem que fazer um pedido, faz um pedido e solta Eu posso fazer um pedido, faz um pedido, faz um pedido Bom, 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 bom Eu tenho uma pergunta pra todo mundo nesse bairro. Meu Deus, meu Deus. O que estamos? O que está? Se inscreva no canal Se inscreva no canal